Apresento pra vocês a minha casa. Primeira vez que eu vou mostrar a Giovanna aí na rede social. Ai, Giovanna! Ai, vida, você gosta? Tadíssima! Isso é ouro, meu? 700 mil. Não, isso é ouro, meu? Ótimo. Isso custa 700 mil reais? Aham. Não, calma. Isso daqui custa 700 mil reais? 700 mil. Massa isso, Matheus. Bota no pescoço. Gente, 700 mil reais. Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Valsa-Fera. Gente, olha onde eu tô. Não, para. Tubarão, casa 34, lote 2. Hoje a gente tô com tanta saudade do MC Ryan. Já tem uma Porsche aqui. Gente, esses meninos... Eu vou virar a MC também. Esses meninos, graças a Deus, estão, ó, com Porsche. E aí? Nossa, ele tá tão chique que eu não sei nem onde é a campainha. Acho que é na maçaneta. Onde será que é? Gente, eu juro que eu não sei onde é. Tô abrindo a porta. Como é que você entra assim na casa dos outros? Como você chega assim? Sem bater na porta? Sem comunicar? Que saudade! Não é assim, e aí? Matheus Mazavera. Eu tô abrindo saudade. Você tá com saudade de mim aqui no canal? Fala pra ele. Todo mundo pede muito você. Eu cheguei. Dessa vez mostrando minha casa. Você lembra quando eu fui na sua casa que eu não tinha nada? Meu filho, você tinha o carinho e o amor dos fãs. Hoje você tem o carinho e o amor dos fãs. Grana. Sim. Uma filha. Sim. Tô chocado. Eu sei papai. Oh! Você já sente papai? Ah, eu sinto. Para! Ainda não, né? Não peguei ainda, né? Daqui a pouco eu vou pegar. Eu acho que bate mesmo a realidade, né? Mas eu já sei que eu vou ser pai. Vambora. Eu tô chocado! Apresento pra vocês a minha casa. Vocês do Moteu Massafera, eu quero agradecer muito vocês por serem os primeiros fãs que abriram a porta pra mim. Os fãs do Matheus aqui, que abriu a porta pra mim. Há quatro anos atrás eu fui na casa do Matheus, não tinha nada. O Matheus me deu uma oportunidade. Deixou sentar lá no sofazinho dele. Mesmo ele nem me conhecendo, não sabendo quem eu era. Não conhecendo minhas músicas. Me deu a oportunidade. A gente trocou uma ideia. Pô, felicidade exala sempre. Vamos que vamos, Matheus Massafera. E agora é de novo com o Tubarão. É! Eu não vou sair desse canal agora, hein? Oh! Olha, mano. Calma aí, mostra aqui, velho. Mostra aqui, que eu nunca vim aqui. Mostra aí pra gente. Esse quadro aqui. Aqui é os quadros, né? Dos milhões que a gente já fez aí. Duzentos e quarenta milhões? Duzentos e quarenta milhões. Duzentos e quarenta milhões. Duzentos e setenta milhões. Duzentos e setenta. Duzentos e setenta. Vergonha pra mídia também, duzentos milhões. Tô chocado. Olha o pé direito. Você sabe que uma casa é chique quando o pé direito é alto, né? Então meu pé direito é alto, hein? Olha o tamanho do pé direito. Como o pé direito, diretor? Olha o pé direito. Acredita. Olha o tamanho do pé direito. Gente, já chega aqui na sala. Que que é isso aqui na sala? Isso aqui é a... Giovanninha. Eu tô chocado que a Giovanna tá aqui, quero dar um abraço nela. Primeira vez que eu vou mostrar a Giovanna aí na rede social aí. Ai, Giovanna! Ele morde? Não. Ele é bebezinho. Gente, olha a barriga da Giovanna. Deixa eu pegar ele no colo um pouquinho. Cachorrinho, vem com a mamãe, vem. Ai, gracinha. Giovanna, tua barriga tá a coisa mais linda. Tá linda, né? Você tá há quanto tempo? Tô de trinta e três semanas. Isso é o quê? Finalzinho dos sete. Falta só mais uma semana e entra no oito. Gente, Giovanna, mas falam que na sétima semana a menina, tipo, incha bastante. Você não tá nada inchada. Não. O que você sentiu mais, assim, na gravidez? Não, foi muito tranquilo. Agora que eu tô sentindo mais. Tá conseguindo dormir? Não, agora eu tô começando a mexer muito, assim. Acho que ela tá ficando pequenininha, né? Na minha barriga, tem muito espaço. Gente... A cabeça dela tá onde? Já tá aqui, já. Já tá pra baixo? Aham. Ela só tá encaixada completamente, mas já tá pra baixo, já. Você conversa com ela? Com quem? Com a minha filha ou com a Giovanna? Com a sua filha, com a Giovanna. Você que conversa. É? O que você fala? Fala agora, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu canto, Matheus. Então, canto pra ela. Você canta Nananeném? Que vergonha? Que vergonha? O que você canta Nananeném? Não, eu canto minhas músicas mesmo. Mas Nananeném você não canta? Não, ainda não. Da Xuxa? Não. Você canta música de Revoada? Não, não. Tipo, as pernas, não sei o que lá, pra tua filha. Não, se toca... Eu tô perguntando, fala. Eu canto, eu falo, oi filho, papai tá aqui. Tudo bem? Ó, o Bruce tá aqui, ó. Eu faço o Bruce na minha barriga dela. Né, ontem eu não fiz? Faz mesmo. Ó, o Bruce na minha barriga dela. O Bruce é o irmãozinho dela, né? Aí, ó. Ele até sabe, ó. Ai, eu amo. Que gracinha. Satisfa, Matheus. Você me deixou com vergonha, Matheus. Eu não sei. Que vergonha, Ryan. Você sabe que esse daqui, quando ele foi no meu canal, ele fez striptease. É? Tem lá? Não tem, Amanda? Gente, vai no meu canal e procura MC Ryan striptease. Foi você quem mesmo que foi? É? Era você contra quem mesmo? Eu e o João. Mas eu não fiz striptease não, mentira. Fez sim. Ficou com uma almofadinha na frente. Vou colocar um steak aqui. Mentira, rapaziada. Vem cá. Eu quero conhecer a casa. A Giovanna já... Tá feliz? Já tem quarto? Ainda não. A gente tá terminando. Ainda não tem, mas ainda não. Cadê o enxoval dela? Vamos comprar amanhã. Não? Hoje no vídeo a gente vai mostrar o enxoval dela. Não, mas amanhã, rapaz. Não vai fazer isso aí comigo. Tá. Aqui é a sala. A gente já vai conversar, hein, Giovanna. Tem mistério aí? Aqui é a sala. Aqui. É onde a gente faz churrasco. Eu, a tropa. Todo mundo junto. Quem é a tropa, Ryan? Ah, hoje a rapaziada não tá aí, porque meu irmão mesmo tá trabalhando. Tá. Meu primo também. O belga... A metade da rapaziada que anda comigo tá vindo no busão, que a gente foi fazer baile em Porto Alegre ontem. Tá. Aí eu sempre venho de jato primeiro e a rapaziada vem no busão, né? Então a rapaziada ainda tá chegando, tá ligado? Ô Ryan, só pra falar uma coisa. Tô vendo aqui essa mesa maravilhosa. Cara, vários sons. Tipo assim, a gente tá na tua mansão, não sei o que lá. Mas eu sei que vem do... É a realidade que eu sei que você veio. Tipo assim, só de ter esse tanto de comida já é tipo um sonho realizado, não é? Muito realizado, parça. Tá doido? Minha mãe assim nunca deixou faltar nada em um casal pra mim não, tá ligado? Eu não posso chegar aqui no seu canal e ser hipócrita de falar. Eu passei fome. Ah, eu fui um moleque que ia ser aquilo, tá ligado? Mas eu nunca tive luxo não, parça, tá ligado? O bagulho nasceu atrás também, entendeu? E hoje pra mim tá vivendo o que eu tô vivendo, pra mim é fora da curva, né Matheus? Nós foi... Nós foram mais que a bolha, né? Tô chocado. Ela chegou muito... Porra, você vê naquele dia que eu fui na sua casa, mano, tá ligado? Estourou muito. Naquele dia que eu fui na sua casa não tinha um carro, foi com o carro do meu produtor, não mal corre na casa dele. Ainda chegou lá na porta, o cara bateu no... no portão do carro do meu produtor, arrancou a porta. Quem bateu? O cara lá na porta da sua casa, você não lembra não? Não, mas o meu porteiro? Não, parça. É na rua? Na frente do seu apartamento. Verdade, eu lembrei agora que bateu no carro do meu produtor. Na hora que nós saímos ainda foi bem na minha porta, só pra terminar de lascar tudo. Hoje em dia o meu produtor é milionário, parça. É o moleque lá, o Cris Dias. Aê, Cris Dias, salve, salve, meu irmão. Deus abençoe. Cris tá milionário hoje em dia. O Cris tem uma Lamborghini Urus, tem Porsche, tem tudo. E naquele dia lá, não tinha nada. E fiquei assim, o cara passou e levou a porta, viado, ainda. Não pensa, né? Voltando pra casa. Caraca. Eu tô rendo de desespero. Ô, Ryan, você falou que a tua mãe nunca deixou faltar nada. E essa polêmica que eu vi essa semana, você f*** com os meninos falando da sua mãe. Entendeu? Vou levar vocês lá, quer ir lá depois? Na tua mãe? É, pra trombar ela? Ela tá aí. Quero, para. Vou levar vocês pra trombar ela. Mas tu tem casa? Tua mãe é casada? É casada. Toma verba nas suas caras aí, entendeu? O bagulho é sério, rapaziada. Não fica levando o bagulho na brincadeira, não, que eu não tô de brincadeira, não, parça. O bagulho tem que ter respeito com a mãe dos outros. Fica entrando no bagulho da mãe dos outros lá, fica chamando a mãe dos outros de gostosa e ser aquilo. Vai, Jão. Você é ciumento? É, o pau que dá pra xixi, ó. Sabe quem que é ciumento? Também o... Todos são, né? O brinquedo, o Dom Juan. Por que que vocês são tão ciumentos assim? Olha, é ciumento, é respeito, parça. Você acha que... Você é aquele que o cara faz lá pra sua mãe? Vai, só gostosa. Vou te pegar o Tim Vergo e tá, tá, ó, Matheus, se liga. Eles falam isso pra tua mãe, que horror. Já falei pra ela, já cancela os comentários aí, já. Tira o comentário. É, os outros é maldoso. É maldoso mesmo. É. É. Mas maldoso na internet de qualquer um, né? É. Ainda bem que você não tem filho. Vai pagar a língua seu Neymar. Vem cá, você tem noção? Vem cá, agora tô falando sério. É. Quando a tua filha foi adolescente, você tá f*** pra trás dela nos bailes. Você é louco, parça. Nem fica me lembrando esses bagulhos não, v****. Você trocou ideia com o Neymar? Tipo assim, meu, gente, a parte de menina. Você não viu não quando eu postei? Eu postei... Eu postei se tiver como produção. Eu lembrei. Joga aqui o print da minha conversa com o Neymar aqui, ó. Aí, ó. Olha o que ele tá falando. É, eu me f***. Vambora. Tá mesmo. Tá, aqui é que você fica com os parça, com os teus amigos. É. Aí tem várias fitas aqui, tá ligado? Hã. Aqui nós já faz churrasco, ela precisou ir no banheiro e já vem aqui mesmo, ó. Tá ligado? Aqui já tem um banheirinho. Tá, tem um banheiro. Tem. Top. Olha o banheiro, tudo de marro, bonitão. Aí tem aqui um ofurozinho. Quando tá muito frio, nós liga. Aguinha quente? Sim. Aí fica nós tudo aqui e tal. Aí tem um chuveirinho aqui, Matheus, ó. Tá. Né? Sim. Já cai lavar jato, ó. Tá. Ai vida, você gosta? Satisfa. Aí aqui tem uma piscininha mesmo, e a piscina sai lá na cozinha. Não sei se vocês perceberam. Eu vi. Ela dá a volta na casa, chique demais. Uma sauna. Aí aqui é uma sauninha. Chocado. Sauninha do Tutu. Sauninha. Aí aqui dá a volta na casa. Tá, vamos no andar de cima então. Agora a gente vai aonde? Agora? Você vai mostrar a casa inteira, Ryan. Vou te mostrar a minha casa toda. Tô chocado, gente, com essa mansão. Aqui tem... Tudo de madeiros, quadro. Eu sou o novo garoto propagandador do Posto Ipiranga, tá ligado? Chocado. E você leva o teu carro lá no Posto Ipiranga pra abastecer? Sim, eu tenho um ano de abastecimento grátis lá do contrato. Esquece. Vambora. Chocado. Aí tem aqui, ó, o Posto Ipiranga. Nessa semana também eu tenho o Teleton. Mano, você tem noção? Isso é garoto propaganda. Tipo assim, não é uma coisa. Isso é garoto propaganda. É. Tipo Neymar. É. Garoto propaganda. Quem diria, né, Matheus? Ah, tô chocado. E aí a gente vai pra onde? Ó, vamos lá. Eu vou mostrar depois o meu quarto, mas chega aí. Tá. Aqui... Tá, me mostra isso daqui, que eu tô emocionado. Ó, aqui, aqui, aqui vai ser o quarto da minha filha. Então, tipo, nada que tá aqui leva em consideração. Tá. Amanhã o cara vai vir pintar tudo de branco e tal. Ele vai vir amanhã. É, amanhã. Você já sabe a decoração, tudo? Já, tem uma foto aqui, ó. Nossa, que lindo. Deixa eu mostrar pra câmera. Nossa. Ô, Ryan, vem cá, me fala uma coisa. E a Azor vai morar aqui? Vai. Eu mesmo eu quero sair daqui, né, Matheus? Eu não quero ficar morando aqui mais, não. Por quê? Quero... Eu quero mudar lá pro... Pra Faville, mano. Você quer? É. Mas daí você vai vender essa casa? É, então. Eu tô achando um rolo, porque eu quero uma casa com cinema, mano. Que não dá pra mim no cinema, Matheus. Ô, gente, os gostos só vão melhorando, ó. Não dá mais pra mim no cinema. Juro, família. Ontem mesmo eu fui no shopping, ontem, ó. Ó, quando eu vou no shopping, o bagulho é sempre assim, parço. Deixa eu ver que top. Você comprou alguma coisa no shopping? Comprei jogo de videogame, sou fascinado. Por isso que eu quero ter um... Você tá muito famoso. Eu tô famoso não. Eu tô famoso saco. Você não pode ir mais no shopping. Certíssimo. Vem cá, me mostra o closet. Tem um closet pra Zoe. Tem um closet pra Zoe aqui. Um banheiro. Mas ainda não tem nada, tá ligado? Aí, quando estiver pronto... Você tá muito feliz, Ryan? Eu convido você, Matheus, pra vir aqui formar o quarto da minha filha. Tem varanda. Vai, deixa eu ver o que mais. Então aqui é o quarto da Zoe. É. Aí aqui é o quarto dos meninos, da minha rapaziadinha que mora aqui. Quem que mora aqui com você, Ryan? Ah, mora o Belga, mora o GH. O GH tá chegando aí, é um dos meus artistas, tá ligado? Chocado. Além de eu ser MC, hoje em dia eu sou empresário também, né? Olha aqui, todos os quartos é suíte. Suíte, pai. Tá, cadê o teu? Tô nervoso já. Aí, ó. Ai. Eu tô nervoso. Pega! O Belguinho, ó. Ó, o Belga, ó. Gente, eu tô focado. Ó, o Belga. Ó como que ele toma banho aqui. Será que eu tô tudo a deixar forte, o Belga? E é isso. Ai, tô gostando do GH. Aí. Eu amo isso. Eu amo isso, eu tô gostando do GH. Eu tô gostando do nome. GH. Ele é bonitão, hein? Você vai gostar dele. Nossa. É que é meu quarto. Olha o quarto dele. Tá até geladinho, gente. 22. Gente, ele tem negócio de... O ar ficar melhor, né, pai? É de... Na casa da minha filha, a mãe dela tem que respirar um ar. Olha a televisão. Toma. Pega. Televisão do Tutu aí, ó. É televisão ou é... Sumiu só porque eu falei. Não aí. É televisão ou é... Ou é... Telão. É televisão, meu Deus. Telão aí, ó. Toma. Já pega aqui, ó. Ai, gatinha. Gatinha assanhada. Aaaaai. O Raio, você lembra aonde que... Que mês que foi que a Giovanna descobriu que tava grávida? Mano, foi... Vocês sabem como que vocês... O dia exato que vocês fizeram, não? Eu não sei, não. Mas faz oito meses já. Eu já tô com a Giovanna um tempinho. É que eu não gosto de ficar mostrando na rede social, não. Rede social é terra de ninguém. Põe ali alguma coisa na televisão. O Netflix que tava. A hora que eu vi, eu falei assim, gente, tô chocado. Você tá muito chique, Ryan. Aí, ó. Olha, gente. Ah, é a Ariana Grande, o Netflix dele. É a parte da Ariana. É meu, não. É o da Giovanna ainda hoje. Gente, olha o tamanho da televisão. Para. Você tá muito chique. Eu tô chocado. Eu tô pra frente. O que você assiste na televisão? Eu tô gostando. Eu tô pra frente. Se você tá falando, você é rico. Você tem noção. Olha aqui. Sabe onde tem um igual? Na casa do Neymar. Só você e o Neymar que tem isso. Juro. Orian, deixa eu ver esse closet. Chega. Chega no meu closet. Meu. Mano, gente, olha esse closet. Dá pra ir direto. Orian, me mostra alguma corrente que você tem, tipo assim, pesada. Corrente aqui, ó. Ó, essa daqui vai... Uma se você quiser... Para. Não, deixa eu mostrar pra câmera, por favor. Isso é ouro mesmo? 700 mil. Não, isso é ouro mesmo. Ótimo, Matheus. Isso custa 700 mil reais? 700 mil. Maciço, Matheus. Bota no pescoço. Gente, 700 mil reais. É porque tá ligado, né? Você que já nasceu rico, pra você isso aí nem é legal. Você tá louco. 700 mil reais e 700 mil reais. Não, mas tipo assim, pra você, você não gosta de botar um orão assim. Meu filho. Você já gosta de diamante. Olha o Rolex do homem. Rolex do pai. E essa pulseira, pai? Também. Custa carinho. Quanto? Custa uns 70 contas. Então, 700 com 70, 740. E os anéis? 30 mil. Paguei em cada um. Então, aqui tem um milhão. Olha as correntes aqui, né, lindão? Qual as correntes? Deixa eu ver. Aí, ó. Esse daqui eu paguei 80 mil. Essa eu lembro se eu não me engano. Nossa, esse daqui não cabe nenhum dedo, meu. Maciço, ó. Pega pra você sentir. O que significa? Nossa senhora. Isso é muito chique. Um dia eu quero ser igual chique, igual o seu. Para de meter o do louco, Matheus. Todo mundo aqui te conhece. Para de mentir pro seu casal. Você é rica. Te conheço o quê? Matheus, nossa férias é rica, família, tá? De uma escota. Fui na perda dele que ele tem lá na Vila Madalena. Vila Madalena ali. Onde é ali? No Genópolis. No Morumbi. No Morumbi. Ai, ai. Apartamentos. Uns três andas só dele. Não. Só meio medo jogar, né? Vai ter musiquinha. Duas caixinhas de Rolex. Olha isso. Rolex. Alright, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você vai falar assim... Esse aqui eu paguei... Esse aqui é caro. 400. Tem uma pegou? Você tá ligado. Você é rico, você sabe do que eu tô falando. Top. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou 400, 700, não sei o que lá. Uma casa... Uma do tamanho dela. Não precisa nem ser uma empresa sua, mas uma mansão assim. Custa em média. Aqui não é tão caro, tá ligado? Aqui... Essa minha aqui foi cara porque ele tá do meu jeito, tá ligado? Olha o banheirão. Tem coisa de ouro no teu banheiro, fiquei sabendo. Sim, ó. Tá. E aí custa quanto, em média? Essa minha aqui custa uns 5 milhões e pouquinho, tá ligado? Graças a Deus. Mas uma casa da hora pra você comprar aqui você vai pagar uns 2 milhões, uns 3 milhões. Aí você toma banho ali. Quem que toma no outro? Ah, eu e a Giovana. Que gracinha, gente. Tá ligado? Aí tem uma banheira aqui que eu só usei... Vai, vamo fingir que a gente tá tomando banho, fica ali. Vai. A gente tá tomando banho assim. Tá ligado? Top, né? É, tá. E aí, Bi? Que que você conta? Aí, ó. Tem aqui meus boots, né? Qual tênis você mais gosta? Mano, eu mesmo particularmente gosto mais dos Nikezinho assim, tá ligado? É? Ó, Nikezinho assim, ó. Autografado e tal, tá ligado? Mas tem uns mais carinho, né? Que já vem aqui pra parte da Augusta. Ó, esse aqui tá bem caro, ó. Entendeu? É. Versace. Versace, tá ligado? Tipo uns tênis desse aqui. Cara, eu tenho isso daqui. Do prajola. É, entendeu? Eu gosto muito também de pantufa. Quando eu fico em casa eu boto pantufa. Você já vai gravar de pantufa no Jó? Eu acho que eu já. Eu já devo ter ido gravar de pantufa com você sim. Eu acho que já também. Entendeu? Tá, e tem esses tênis aí, do Gucci. Tem meus boots, tem ó. Tá ligado? Ryan, quando você vai numa loja assim, você gosta de uma coisa. Você pergunta, o preço você já deixou de comprar porque você achou caro? Ah, quando eu não tinha dinheiro sim. Não, hoje em dia. Você vai na Gucci? Não, hoje em dia não. Nem que eu entendi ainda. Quanto você já gastou numa loja assim, que você fala de mano? Na Gucci, eu já saí da Gucci gastando uns 350 mil já. Papo reto. Já. Uma compra. Final do ano passado, lembra até hoje. Esse ano... Oxe, o cara da Gucci aqui, o cara da Gucci me ama. Óbvio né, meu filho. É da Gucci. 350 até eu te amo. Gucci. Olha lá. Bom dia. Até logo tarde. Chega... Olha, ele manda bom dia, boa noite. Bebê. Estranho isso. Bebê não. Para de mexer. Ryan, vem cá. Esse ano quando você... Aqui também, agora que eu estou emagrecendo. Eu uso muito isso aqui, ó. Aí coloca um filmezinho, porque tá virado... É, você tem que virar pra cá. Você tá assistindo. Minha mãe que tava aqui essa semana. Tá. Ela ficou... Aí eu dou uma corridinha aqui também, tá ligado? Ó, Tarciso. Te amo. Filma o Tarciso aí, ó. Te amo, Tarciso, meu amor. É nóis. Ó, você tá com um restaurante. Sim. Você tá com um sítio que você comprou. O próximo vídeo que a gente quer fazer lá no site dele. Eu tenho uma casa no Rio de Janeiro. Casa? No Rio. Um apartamento gigante. Um apartamento. Quantos carros você tá? Eu tô com uma Volvo. Uma Volvo não é minha, é da Giovanna, né? Então não é minha. Eu tô com uma macã preta, tô com uma Porsche verde e uma Lamborghini Urus. Cara, você tem noção? O que você tá conquistando na tua vida? Sim, mano. E sabe o que eu gosto muito? Às vezes eu fico brigando com os meninos, gente. Eu falo pra eles, para de ficar comprando carro e compra casas, não sei o que lá. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Que bom que você tem casas e imóveis, porque meu filho... Eu tenho dois apartamentos aqui também, tem uma cobertura. O outro apartamento não é meu, desculpa. E sua mãe tá morando onde? Você deu uma casa pra ela? Dei. Dei, graças a Deus. Não, a minha mãe aqui. A minha mãe é a Vera, que eu tenho duas mães, entendeu? Por que? Me explica. Eu tenho duas mães. Uma foi a que me criou e uma foi a que me fez. A que me fez não me criou porque ela teve os probleminha dela, entendeu? Minha mãe já foi presa, tá ligado, Matheus? Parece que tem bagulho que eu nunca contei. A mãe biológica. É, porque, tipo, eu também, tipo assim, mano... Eu não tenho essa intimidade com ninguém. Você é um cara que não tem intimidade, tá ligado? Porque você já é de um mascota, já vou na sua casa de um mascota, então... Eu me senti a vontade de falar isso no seu canal, tá ligado? Eu sou um moleque que eu venho andando um passado daquele jeito mesmo, tá ligado? Porque minha família toda já vem de um passado muito louco. E minha mãezinha, tá ligado? Ela sofreu pra caramba, tá ligado? Então ela não teve como... A tua mãezinha, você tem duas mães, a tua mãe biológica. A mãe biológica, tá ligado? Tipo, ela já foi presa, tá ligado? Ficou muito tempo visitando o meu padrasto, que também era da vida louca. Então ela não teve muito tempo de me criar, de saber conduzir. Aí, tipo, quem me criou foi minha avó, tá ligado? Aí minha avó me criou muitos anos, muitos anos, muitos anos e... Graças a Deus eu consegui meus sonhos, tá ligado? Mudei muito... Então as duas mães que você fala, uma é a mãe biológica e outra é a sua avó? Sim. Tá. E essa sua avó é a mãe da sua mãe ou a mãe do seu pai? Mãe da minha mãe. Tá. Que criou eu. Entendeu? E sua mãe biológica hoje tá onde? Hoje minha mãe biológica tá suave. Tá. Tá ali, ela mora ali, a casa dela dá pra vir daqui. Inclusive, se você quiser ir lá, ia ser muito foda você ir lá. E a sua avó tá onde, que é a sua segunda mãe? A minha avó vai estar lá no restaurante. Chocado. Ela trabalha lá, o restaurante é dela. Eu conheci a sua avó. Aqui, ó. Ali é a casa da minha mãe, daqui já dá pra ver. Aonde? Ali, aquela cinzona lá, lá em cima. Aquela em pé assim? É. Vamos bater lá agora? Vamos? Bora. Me explica do balão, que a gente não falou na gravação. Quero entender. O que é esse balão? É um balão intragrástrico. Mas como é que põe? É uma operação? Por endoscopia, não. Não tem nada de mexer com faca e esses bagulhos, tá ligado? Não tem nada? É. É um bagulho que entra pela boca, desce no estômago e joga o ar lá dentro, tá ligado? O balão com o ar lá dentro. Mas o legal disso que eu acho é tipo assim, é por causa de saúde. É, também, com certeza. Acho que saúde é 100%. Mas por que você decidiu fazer isso? Você tava com a saúde, tava pegando? Não, então, tava começando a ter gordura no fígado, tá ligado? Ah, entendi. Aí eu falei, mano, eu preciso dar uma tensão na minha, em mim, mano. E você já emagreceu quanto? Eu já emagreci acho que 14 quilos, 14 ou 16 quilos. Nossa, é muita coisa. Sim. E você continua com o balão? Continuo com o balão, vou continuar até... Olha a casa do Kevin aí, ó. Lembra quando você veio aí? Óbvio. Quem que mora aí hoje? Hoje em dia mora um mano que mexe com o Instagram, tá ligado? A casa do homem. Nossa, eu vejo as coisas dele, dá muita saudade, né? Sim. Eu queria comprar essa casa aí. Tá ligado? Nossa, a gente veio gravar aí, eu e o Kevin aqui. Sim. No laguinho, tudo. Olha o lago e tal. Aqui é a mata onde ele ia fazer as academias dele, os bagulhos dele. Eu vivo aqui, Matheus, eu vivo aqui. Quando eu quero, quando eu tô... Quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu venho aqui nesse laguinho, encosto o carro, fico dentro, olhando pro laguinho lá, pensando na vida, tá ligado? O que que você pensa na vida? Ah, pensando, né mano, de onde nós saiu, pra onde nós tá. Não, tá ligado? Eu era do interior, Matheus, tá ligado, mano? Eu sempre fui aqui de São Paulo, da zona norte de São Paulo, ali nas Aquinas, mas um bom tempo da minha vida eu fui morar no interior, tá ligado? Hum. Morei vários anos lá, então tipo, lá, mano, as oportunidades é 50 mil vezes abaixo do que as oportunidades de São Paulo, né irmão, tá ligado? Então tipo, tudo era mais difícil, tá ligado? E hoje o Pique V que nós virou o jogo, é uma parada que nosso subconsciente mesmo já fala, c**** você venceu, mano. Hoje em dia se tudo desse errado, mano, tá ligado? Eu já sou vitorioso, mano, tá ligado? Você tá louco? Você já é vitorioso? Tá entendendo? Não tem como uma coisa dar errado se você já deu certo. Você já deu certo. Sim, sim. Você é muito agradecido a Deus? Pô, pra caramba, mano. Você ora todo dia? Sou cheio de promessa, tá ligado? Eu não vou ser hipócrita de falar que eu oro todo dia, mas eu falo com Deus todo dia. É, mas falar com Deus é orar. Sim, mas tipo, orar tem seus modos, né irmão? Tem ajoelhar no chão, pedir mesmo pro Papai do Céu, aí é uma oração. Não, mas tipo, porque você tem no seu subconsciente, tipo, ah, você tá fazendo algum bagulho errado, você já saber que você tá pecando ali em alguma coisa. Isso daí já é você ter mentir a Deus pra caramba, aí eu sou pra caramba, tá ligado? Tanto que eu tenho várias promessas, tá ligado? Desde quando eu vou na sua casa eu já tenho promessas. Tipo o quê? Eu não bebo álcool, tá ligado? Eu não bebo álcool. Mas em dezembro você bebe? Eu não fumo mais, só em dezembro. Tá. Em dezembro é um mês que pique nas minhas orações, assim, é um mês que... Tá. É um mês que pode beber. É, é um mês que eu bebo. É, você não fuma mais, mas você fumava negócio, coisa, né? Fumava, fumava uma ****. Entendi. Tá ligado? Mas hoje em dia eu não fumo mais, não. Você não fuma mais? Sim, sou suave. Bem suave, graças a Deus. Você tem outra promessa? Tenho, tenho de não beber refrigerante. Cara, eu já... Ah, lembrei que você falou isso, eu também te falei. Eu tenho também. Eu não bebo refri também não, mano. Eu também, tô sem beber. Eu já fiquei um ano e meio sem beber coca. Aí bebi, pá. Aí depois eu fiz outro, tá ligado? Inclusive eu fiz essa semana ainda de não beber refrigerante. De novo, tá ligado? É várias promessas malucas que eu tenho, Matheus. Os outros que olham os bicos assim e falam, meu Deus, esse moleque é doido. Mas a fé... A fé é fé, né mano? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua e Deus é tudo, né? Ela tá chegando aqui na minha mãe já. E ela respondeu? Ela tá aí? Não tá tendo internet. Eu vou chegar lá e, né? Vamos ver no que dá. É. E ela mora com quem, Ryan? Ela mora com o marido dela. Você tá bem com ele? Pra caralho, meu parceiro. É? Sim. Você não tem irmãos, né? Tem, meu irmão também tá lá. Esse pai vai tá lá na casa lá. Quantos anos ele tem? Vai tá com a namoradinha e tal. Quantos anos ele tem? Tá com uns 18 anos ele. Acabou de fazer 18. Ah, novinho. Novinho. Você tá com quantos mesmo, Ryan? 21? Eu tô com 22. Vou fazer 22 agora, né? Quer dizer. É, você tá com 21. Sim. Nossa. E teu irmão trabalha? Ou estupro? Trabalha com o Tigrinho. Fica divulgando essa porra aí. É, nova moda do momento. Ele tá ficando com o dinheiro, viu? Oi! Oi! E aí? Uai, tem outro cachorrinho igual o teu? Tem. Ixi, ela não tá aqui não. Ixi, foi no médico. Mas quer filmar aqui? Quero. Quem manda? Ó, a casa da mãe do Ryan. Chique demais. E aí, parceiro? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Quem que tá aí? Chega aí, chega aí. É o seu padrasto? Sim. Aparecei na entrevista. Olha que chique essa casa. Para! Eu quero a Julie pra mim. Que gracinha. Encosta. Aqui é na vez que minha mãe faz o... Eu vou falar pra ela ligar aqui, ó. Chique demais essa casa. Como que ela chama? Camila. Eu não sei se ela vai me entender. Que gracinha, eu tô gostando da Julie. Me liga aqui pra você aparecer na entrevista que eu vim aqui na sua casa e você não tá aqui. Me liga aqui pra você aparecer na entrevista que eu vim aqui na sua casa e você não tá aqui. Que? Tá bem, minha boca. O Daniel, eu falo Yasmin. Você fala? Bruno. Onde você tá? Ué, você queria que eu falasse o quê? Você queria falar Yasmin, você queria que eu falasse o quê? Uai, eu tô falando do filme Aladdin, que tem Yasmin a princesa? Tuba-ruau. Aonde você tá, Dengo? Eu tô em João Pessoa, vou cantar na festa do Vindalo Santos e amanhã na da Deolane. Ai, eu vou na Deolane amanhã. Eu vou na Deolane amanhã. É. Você vai sozinho ou você vai com a tua amiga? Eu vou com você, sua delícia. Sei, sim. Tô com saudade, te amo. Eu vou com esse cabelo. Te amo. Aê, já serve, você vai lá em casa, né? Vou. Naquele esquema. Se você me chamar de Asmin. Ah, daquele jeito, né? Com a outra. Te amo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o marido da minha mãe, ó. Esse aqui, ó. Aí, ó. Seus talarica. Ó, seus talarica. Esse aqui é o marido da minha mãe, hein? Fica mexendo com a minha mãe, hein? Não, minha mãe é casada, porra. Jóia. Nossa, eu ia ter um pouco de vergonha de cá. Por quê? Ah, eu sou tímido. É nada. Esse aqui é o cara que faz minha mãe feliz aí, ó. Chocado. Que deixa minha mãe... É isso mesmo. Ó, gente, bonita. Tá bonita. Minha mãe, meus irmãos, deixa todo mundo feliz aí. Você tá com a mãe dele faz quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Tudo isso? Muita coisa, né? Ah, muito bom. Você faz cocô na frente dela? Ah, eu tenho vergonha. As ideias que você fez no novo cara, caralho. Mas peidado, você peida. Também não. Não! Você não faz ejovana? Tá louco, velho. Mas você não solta pó na frente dela? Tá louco, pai. Dá-se mesmo esse cara. Esse cara é meio novo, mano. Gente, eu tô nem aí. É? E olha que ainda usa macos, boy. É? Mas é isso, rapaziada. Esse aqui é o Anderson, certo? Opa. O homem. Amo ele. Obrigado por fazer minha mãe feliz, meu parceiro. Graças. Amo junto. Valeu. E é isso. Agora você vai comigo no meu restaurante. Valeu. Calma aí, deixa eu falar com vocês. Gente, presta atenção. Vou no restaurante dele conhecer, mas o próximo vídeo a gente vai fazer lá no sítio dele. Eu amo esse menino aqui. Se inscreve aí no canal, comenta, cutuca, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. É nóis. Arruma 10 milhões no canal. Se inscreve aí. Seja bem-vindo ao Motel Massafera, você que tá chegando agora. Motel é hotel. Hotel, mas no Instagram lá, né? Você não me posta. Então, tipo, eu posso falar alguma coisa aqui pro Hotel Massafera. Você não posta eu, tá ligado? Calma a boca, Ryan. Eu te amo, Ryan. Só tem fofoquinha aí dos outros caras. Ah. Não tem nada. Ryan, primeiro do Brasil, artista número um. Meu amor, primeiro do Brasil. Calma aí. Não tem, Matheus, Matheus. Um print no roteiro pra te falar. Espera. De verdade. Eu estou chocado com isso daqui. Deixa eu falar pra vocês. Eu preciso falar esse dado aqui pra vocês. Pera aí. Pera. Eu quero que você fale. Está no ranking há 104 semanas com 12 faixas mais reproduzidas de músicas no Brasil. Quais são elas? Ah, tem várias. Ah, tem sereia. Tem sereia. Felina. Casa de Capitaria. Calma. Tem... Eu já falei? Quatro. Três. Tem agora Let's Go. High Looks. Dodge Ram. Nossa, tem muitas, velho. Não vou saber falar. Tem muitas. Tem muitas. As ideias dele. Tá rico. Valeu, galera. É nóis, tropa. Ai, eu quero esse cachorrinho pra mim. Que bete. Tchau. Vai lá. Obrigado.